Bom pessoal, muito boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo do Pokémon Gold, esta vez não é do PVP, nós vamos falar um pouco aí sobre a Master League, né, que começou ontem à noite, né, aqui no Brasil, nós vamos falar um pouco aí hoje sobre os Pokémon aí que são meta, né, na Master League, os que são considerados os melhores aí, realmente é os que são mais utilizados, né, a Master League, como nós sabemos, não há um limite de CP, né, para os Pokémon, então é muito comum a gente ver Pokémon aí de muito lendário, com CP 4 mil, 3 mil e pouco, enfim, só onde tem os Pokémon mais fortes, né, vamos dizer assim, a que é a melhor liga, né, a que eu gosto mais de jogar também, justamente por não ter um limite e a gente não ficar travado em determinados Pokémon apenas, né. Eu vou mostrar só alguns aqui, porque a lista é bastante grande aí, né, deve ter, se for ver aí, talvez uns 15, mais ou menos, eu vou mostrar alguns dos que eu tenho, principalmente, né, enfim, o principal, né, que a gente vê mais é justamente esse cara aqui, que é o de alga, né, Pokémon com um ataque bastante elevado e tem aqui o Dragon Breath, né, que é um dos ataques rápidos aí, mais fortes do jogo também, para ser usado rapidamente sem procurar muito encher a barra de ataque carregado, né, e essa combinação aqui é o que a gente costuma ver mais, né, o Dragon Breath com Iron Head, inclusive eu vou mandar um salve aí para o Victor, né, que a gente trocou esse de alga aqui, eu enviei para ele, acho que foi um Kyogre, que ele está utilizando muito, ele me falou até que estava atalando para o máximo. Esse aqui é o Pokémon principal, né, ele é tipo aço também, né, além de ser dragão, o que dá a ele algumas resistências, eu acredito que ele perde apenas para terrestre e... ele deve perder para terrestre e lutador, se eu não me engano, enfim, é praticamente o deus aí da Master League, né, Pokémon muito bom, eu tenho ele aqui, infelizmente não tenho com o segundo movimento, estou pensando seriamente se vou desbloquear aí esse segundo movimento dele. Outro Pokémon muito comum que a gente vê na Master League é esse cara aqui, que é o Giratina Origem, também outro Pokémon muito comum e muito forte lá, tem bastante HP, é um ataque bastante elevado também, é... está aqui com o Shadow Claw e o Onimus Wind, o ideal era ter mais um golpe carregado aqui e colocar o Shadow Ball, né, que é um ataque tipo fantasma muito forte, que aí ele consegue counterar ele mesmo e dar dano neutro em boa parte dos outros Pokémon, é... praticamente esse aqui acho que é o... deve ser aí o segundo mais utilizado na Ultra Liga, né, e ver... são dois lendários com o CP bastante alto, né, o Dialga chega a 4.000, esse aqui acho que não está com o Ivy tão alto, por isso que ele não chegou aqui aos 3.600. Outro muito bom também, estou pensando também em gastar aqui o 100 Candy e o 100k de Dust para colocar o Shadow Ball nele, visto que eu não joguei a Ultra Liga ainda nessa... nessa temporada de agora, né... e o outro que não é lendário, mas também é um dos três principais, que é o Togekiss, né, justamente para counterar os próprios dragões, né, ele é bastante útil, é... a gente vai usar ele aqui juntamente com os dois anteriores, muito provavelmente, e com o Charm, né, só com o ataque rápido ele consegue causar um dono bastante elevado aí também, o Ancient Power, eu manti ainda o meu Ancient Power, estou pensando seriamente se eu vou trocar ou não, devido ao nerf que teve, né, e o Flamethrower, que é para justamente counterar ali o... tentar causar um dano, né, no Dialga, que ele tem resistência a fogo da parte dragão, mas ele tem fraqueza da parte aço, então causa um dano neutro, o Togekiss mas aí é bastante útil também para... a gente utilizar aí na... na Master Liga, né... aí tem outros lendários aqui que também são bons, né, no caso do Kyogre, que eu usei muito na temporada passada, o Kyogre, o ideal aqui era colocar um Blizzard para ele também, aí um... ou um... um Thunder, ele tá aqui com Waterfall e o Surf, que são os dois principais, né, o outro ataque é mais opcional, mas é bom que ele fica com uma defesa aí contra dragão, né, porque se ele for enfrentar o Giratini na origem, ou o Altered mesmo, fica difícil para ele, né. Muito bom também aí o Kyogre, eu acho que eu usei ele em quase todas as minhas batalhas na temporada anterior, um aqui que eu não tenho upado, mas também é bom, que é o Graudon, eu tenho ele na minha segunda conta, é... tô com pouco candy dele aqui, inclusive, na segunda conta eu farmei ele usando doce raro, porque eu não... eu fiz poucas raids do Ground, né, então eu tenho... não tenho tantos assim, né, e o moveset dele seria esse daqui, né, o ideal para ele, seria aí o... o Mud Shot, o Earthquake, bom também o Ground, né, e ele tem o Solar Beam, dá para counterar bem aí o próprio Kyogre, né, que é o rival dele, outro Pokémon muito bom para a gente usar aí na Master, é... outros... outro que não é lendário, também é bastante útil ali, tá aqui, que é o Snorlax, esse meu aqui já tá preparado para... infelizmente o IV desse não é tão alto, é, eu pensei até que fosse mais baixo que isso, ele... com o Leak, né, o Body Slam, aqui o pessoal varia um pouco, alguns usam Outrage, outros usam Super Power, o meu aqui tá com Earthquake, muito bom também o Snorlax, ele também é bom na Ultraliga, eu cheguei a usar ele em algumas batalhas, tem outras opções aqui também para counterar o de Alga, né, que é bastante comum lá, que é o Concordor, é... tipo lutador, ele acho que tem mais defesa e tem mais HP que o Machamp, acho que ele até tem mais ataque também, é... não, ele tem mais ataque, só não tem mais ataque que o Lucario, que é o tipo lutador, assim, mais útil, né, para atacar a Ginásia, põe o counter para ele, o Dynamic Punch e, se tiver condições, colocar um Stone Edge também, porque ele consegue counterar Pokémon tipo voador com o caso do Togekiz, né, que é bastante útil. Eu não utilizei ele ainda na Master, eu pretendo fazer uns testes com ele, tem uma Champ também, né, que... é uma opção para quem não tem o Concordor, né, ele tem, como a gente pode ver, bem menos HP aqui, eu acho que ele tem mais defesa que o Concordor, né, mas ele perde no ataque e no HP. é uma opção mais barata, né, obviamente, para quem não tem como ter o Concordor, com o mesmo moveset aqui, contra-atacar, que é o counter e o Dynamic Punch, e o Rock Slide, né, que é o deslize de pedras, que é... é bom para ele counterar aí os do tipo voador, né. A Champ aqui é uma boa opção também. É... outras opções aqui, para a gente counterar o de Alga, tem uma... o Garchomp, é... Mas aqui tem que mudar o moveset dele, teria que ser duplo terrestre, né, que é uma das... é... é uma das fraquezas ali do... do... do Dialga. Coloca aqui o Mud Shot Earthquake e o Sand Tomb, dependendo. Ele fica bom também o Garchomp, eu não experimentei ele, esse meu Garchomp aqui tá mais no naipe para defender ginásio, né, tá aqui com Dragon Tail e o Outrage. Tô pensando se eu vou usar ele, né, esse meu aqui tá com... tá com bom IV, e eu até tenho o Candy para liberar outro golpe dele, é bem capaz que eu vá usar ele sim. É um Pokémon muito bom aí, tem... é um dragão com bastante HP, né, tem... tem uma defesa boa também. Outro Pokémon interessante para counterar o... o de Alga, que é o Hitron, a gente vê muito ele também. Esse meu tá... acho que falta um Power Up para ele chegar no máximo aqui. Eu vou até dar esse Power Up nele. Não, ainda falta mais um. Tem que transferir alguns Hitron. O Moveset é esse mesmo, né, o Fire Spin e o Flamethrower. É... outro Pokémon útil aí para counterar o de Alga. Também consegue encher rápido a barra de... de ataque carregado. É uma opção interessante, eu cheguei a usar ele algumas vezes, mas... Nas poucas ocasiões que eu usei, eu não dei muita sorte, porque... Enfrentei Kyogre e enfrentei outros Pokémon que counterava bem ele. E as coisas não deram muito certo para mim, né. O Giratina Altered também é bom. Não é tão bom quanto o Origin nessa daqui, né. Quem tiver o Giratina Altered aí, tiver fortalecendo ele, ele é uma opção também. O Origin é melhor, porque ele causa mais dano, tem menos resistência, obviamente. Mas ele tem um Moveset mais agressivo, né. É... então ele é mais útil, mas... Quem... quem puder até usar os dois, eu já cheguei a enfrentar pessoas usando os dois. Mas aí, obviamente, o terceiro Pokémon vai ter que ser um que... Consiga counterar os counters dele, né. Então, um que evite aí o... Por exemplo, que evite tipo Fada, pode ser um tipo Fogo, o próprio Heatran, dependendo. É... é uma opção aí interessante também. Um que eu, infelizmente, eu não tenho. Eu terei logo... Logo em breve. Que é o Melmetal. É... eu tenho o Melmetal apenas, que eu consegui com a caixa com o meu amigo Vitor. É... peguei uma segunda caixa para... Para usar agora no evento de terça-feira, que vai ter o dobro de Candy, né. E finalmente eu vou ter o Melmetal, que é um... Nossa, ele é muito bom. É... Ataque carregado dele é... São muito bons para fritar o de Alga. Ele tem golpe tipo lutador, né. O Melmetal. E tem golpe tipo pedra, então ele consegue se defender dos counters dele também. E o ataque rápido, que é o Thundershock. É muito rápido para encher o ataque carregado, né. Bastante útil aí o... O nosso... Melmetal, né. Vou testar ele assim que eu conseguir aí. Dos Regis, né. Que são muito comuns na... Na... Nas ligas anteriores. Pelo que eu vi, a melhor opção aqui já não é o Registeel. Porque o CP dele não sobe tanto, mas... E sim o Regias. Com... Duplo ataque e gelo. Não, no caso é o Mirar, né. O Locom. Para encher a barra rápido. E o Nevasco. Acho que eu tenho um com essa combinação. É aqui. Eu tenho um com o Mirar, mas ele não está com o Nevasco. A melhor combinação aí. E o Regirock também é uma... Uma opção interessante. Eu pensei em umpar um dos dois. Para... Para utilizar aqui. Mas acabei não... Não fazendo. Eu acho que o... Moveset dele seria ideal esse mesmo. O Locom com... O Stone Edge. Counterar bem aí. Pokémon tipo voador. A gente vê muito dragão nessa... Nessa liga, né. Por ter... Os dragões geralmente do jogo são muito fortes. Então tem um Pokémon com ataque tipo pedra. Que é bom para... Para counterar ele. E tem outras opções aqui. Que vem das ligas anteriores. Esse aqui eu quero testar. Porque eu up esse Swamper. É... Tá muito bom. Tá com o Hydro Cannon. Que é o ataque da... Diocomunitário dele, né. E o Earthquake. Que é o comum que a gente vê na outra liga. Porém eu não utilizei ele. Porque boa parte dos meus times. Eu usava o Kyogre, né. E aí eu ficava com receio de colocar dois assim. Do tipo água, né. Mas eu... Eu pretendo usar o Swamper também. Para... Para ver como é que vai ser. É... Ainda bem que eu tenho até algumas opções aqui. Porque a Master Liga, né. Não são todos que conseguem upar esses Pokémon. Que... O custo geralmente é mais alto, né. É... Outra opção interessante aqui também, né. Que é um Pokémon com atributos muito bons. Que é o Lugia. Eu tenho esse Lugia aqui. É... O mesmo caso do Giratina e do Dialga. Eu estou pensando seriamente se eu vou colocar aqui um novo ataque para ele. Porque vai gastar bastante doce raro. É... O Lugia também é bom. É... Tem uma defesa muito alta. Mesmo quem dá efetivo nele. O caso do Giratina origem, né. Com ataque tipo fantasma. Mesmo assim. Ele consegue ter uma resistência. Ele aguenta... Acho que um Shadow Ball. Onimus Wind. Mais uns ataques rápidos para derrubar. Tem uma resistência bastante alta. E tem um Pokémon interessante para usar também. Mas... O ideal era ter um outro golpe aqui. Para ele ter uma cobertura maior, né. O Lugia é muito bom também para usar. Pretendo usar. Infelizmente. Acredito eu que eu vá com esse moveset mesmo. Sem um... Um segundo golpe carregado. Esse Lugia aqui eu troquei com a minha segunda conta. Foi um dos poucos lendários Shiny que... Que eu tenho aí, né. Enfim, é... Basicamente eu acredito que esses aqui são os principais. Para fazer uma menção aqui também ao Darkrai. Eu não usei ele. É... Eu... Não upei ele na minha... Na minha conta principal. Ainda não tenho. Mas na conta secundária eu upei. Pretendo trazer um vídeo. Utilizando ele aqui na... Na Master League, né. Na minha segunda conta. Lá eu... Como eu upei ele para o máximo. Eu quero deixar ele... Bom para ser utilizado. Eu vou colocar aqui o segundo golpe nele. Vou gastar o 100 Candy lá. E o 100k de Dust. Que eu quero dever ele, né. A potência máxima, né. Vai ser muito legal de testar. É um Pokémon muito forte. É do tipo Gengar, né. Dá um... Dá ataque muito forte. Mas tem pouca resistência. Pouco HP. É... Se ele tomar provavelmente um super efetivo. Um Focus Blast aí. Ele deve cair. Inclusive... Falando do Focus Blast. Eu lembrei de outro Pokémon. Que é... Bastante útil. Bastante comum a gente ver. Que é o... O Mewtwo, né. É... O Mewtwo é interessante. Porque... Ele... Ele é um Pokémon que tem uma... O golpe carregado dele. Ele tem uma variação muito grande, né. Se eu não me engano. Ele tem 5 ou 6 golpes diferentes. Carregado. Fora o golpe exclusivo dele. Que é o... Psy Strike, né. Então ele... Ele é uma opção interessante. Porque... Utilizando... Eu acho que até tem um... Bastante Mewtwo aqui, ó. Dá pra gente ir passando por eles e ver, ó. Esse tá com Psyc. Esse tá com Focus Blast. Psyc também. Psyc. Ó. Esse aqui já tá com Flamethrower. Focus Blast. Na maioria dos meus... Ó. Esse aqui tá com Thunder. Esse tá com Shadow Ball. E ainda tem... Ele ainda tem também, ó. O Hyper Beam. Eu nem sabia que ele tinha o Hyper Beam. Enfim. E ele ainda tem o... O Ice Beam também, né. Então ele pega golpes dos 3 elementos principais ali. Que é elétrico, fogo e... Elétrico, fogo e... Elétrico, fogo e gelo. Ele pega desses 3 tipos. Fora que ele pega ataque tipo fantasma, ataque tipo normal e do tipo dele que é o Psíquico, né. Então... É um Pokémon interessante pra usar. Porque quando você for usar aí um golpe carregado. O adversário vai ficar meio perdido. Sem saber se... Defende ou não. Se ele não vai saber se vai vir um... Um efetivo. Se vai vir um... Enfim. É um Pokémon interessante pra ser utilizado também. É... Eu ainda tô pensando seriamente se eu vou upar ele. Eu queria um com o Psy Strike e o Shadow Ball, né. No caso eu tenho um aqui com o Shadow Ball. Teria que colocar o Psy Strike nele. Que eu acho que é legado esse ataque. O Shadow Ball... Os Mewtwo de agora não vem mais com ele. Então, muito possivelmente, se eu fosse usar o Mewtwo... Se eu fosse upar ele, eu ia colocar o ATM pra pegar o golpe... Exclusivo dele, o Psy Strike. Que, inclusive, nenhum dos meus Mewtwo tem. Acho que é só esse aqui. Que tem, ó. É um ataque muito forte esse golpe psíquico aqui. Eu troquei com o Lion. E é uma opção interessante. O Mewtwo de armadura não, né. Obviamente. Só tava mostrando o golpe. A opção interessante aqui é o Mewtwo. É... Eu lembrei de outro interessante aqui que é... Que é bom utilizar também, que é o Metagross. Deixa eu ver se eu tenho o normal aqui. É... O normal tá no Ginásio. Que é o Metagross. É... Ele é bom pra counterar... Pokémon aí que tem fraqueza a aço. Que a gente vê muito. O caso dos Pokémon tipo fada, né. O próprio Togekiss. Muito comum você colocar o Togekiss. O cara que tem o Metagross já troca na hora. E só com ataque rápido aqui. O Metagross causa um dano monstruoso. E o Meteor Mash. Que é um ataque carregado muito forte aí também. Num Togekiss é... Muito possivelmente... É... Hit Kill. É um golpe só. Já derruba. E... Causa um dano... Dano neutro muito forte também, né. Eu não usei o Metagross. Eu achei ele... Um pouco desvantajoso utilizar. Pelo fato dele... Perder pra... Tipo... O Fantasma, né. E o Giratini Origem. Boa parte do... Dos treinadores utilizam ele lá. Que ele é bastante útil, né. Aí só com ataque rápido usando Shadow Claw. Ele... Destrói o Metagross. Mas com um escudo e com ataque rápido. Os dois com a vida no máximo. Você consegue eliminar o... O Metagross, né. Pretendo fazer o vídeo com ele sim. Porque... Eu vou ter uma... Felizmente eu tenho bastante dessas opções aqui, né. Então... Eu... Eu pretendo gravar um vídeo com boa parte deles. Queria usar o Ray. Pretendo usar o Ray no vídeo só pra ver mesmo. Mas infelizmente ele não é muito bom. Devido... Ter pouca resistência, né. Ter pouca HP. A defesa dele é baixa em relação ao grau do Kyogre. Mas eu pretendo colocar aqui o... Ele desse jeito. Colocar mais um... Um golpe nele. Pra deixar esse daqui... No máximo. É... Com os dois golpes e... Ai 98. Esse aqui é muito bom esse Ray. Mas não recomendo utilizar aí, né. O ideal é usar mais os primeiros metas aí que eu mostrei. Eu acredito que são esses os... Os principais aí. Tem uma galera que gosta usar Tyranitar também. E o... Hyperior, né. O Hyperior tem bons atributos também. É... Mas... Colocar aí o... O Mud Slap, o Surf e o ataque do dia comunitário. Talvez ele seja uma opção boa. Não usei ele. Mas eu já vi uns vídeos do pessoal usando ele. Ele tem muito HP, o 210. Tem a defesa e o ataque. Praticamente atributos de lendário. Talvez seja uma opção interessante aí pra utilizar. Bom, basicamente é isso. É... Muito brevemente aí eu vou... Vou tá postando o vídeo jogando na Master League. É... Pretendo jogar bastante essa liga aqui. Porque... Brevemente vai tá fechando a temporada. E eu pretendia chegar pelo menos no ranking... No ranking 9. Mas tá difícil aqui. Porque as últimas partidas eu fiz muitos experimentos. Perdi bastante. Conseguimos chegar no ranking 9. Com uma pontuação até que razoável na última temporada. Mas nessa atual aqui. Eles liberaram a gente fazer as batalhas sem limite. Sem precisar caminhar. Mas em compensação dificultaram bastante a subida de score. O score vai aumentando muito devagarinho. Então dificulta mais a gente subir no ranking. Bom, é isso pessoal. É... Espero que vocês consigam aí utilizar esses... Consigam upar esses Pokémon pro máximo. É bem custoso assim. Realmente. Mas... Esses são praticamente os melhores. Se você quiser competir na Master League. É... Ter treinadores mais experientes. Porque... Quem começou a jogar mais recentemente. Não vai ter... Stardust. Não vai ter condições. E doce raro. Pra tá upando esses Pokémon aqui. Porque a maioria é lendário. E... Pra... Conseguir 20KM... Andando... 20KM pra conseguir um doce. É... Dá um custo muito alto. Então vai na base do doce raro mesmo. Pra upar. Em breve nós... Vamos disponibilizar os vídeos aí na Master League. Só ficar ligado aí no canal. Forte abraço a todos aí. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí